Fala, galerinha! Oi, galerinha, como vocês veem, eu estou muito animada! Ai, Ana, por que você está animada? Meu amor! Hoje eu vou fazer uma coisa que eu não faço muito aqui no canal, que se chama Tro-la-bem-de-vi! E, gente, já não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo, e nunca perder. E deixa o like pra mim conseguir a placa de ouro. E, gente, eu vou testar o nível de preocupação do Anthony. E ver se ele gosta de mim, como meu namorado, gente, como amigo. E, gente, eu vou bater a minha cabeça e desmaiar. E torcer meu pezinho lindo aqui. Gosto que eu caio de verdade, né, gente? Gente, já chegamos aqui. E eu decidi deslocar de cenário, porque aquela parte lá é muito assim... Eu acho que é muito assim... Vai ficar muito na cara aqui, controlando ele. Então, eu vou fazer aonde? Ah, vocês acham que é aqui? Não, não, não. É aqui, gente. Gente. Ó, a posição que eu já vou ficar é... E agora, a posição que eu vou ficar é essa aqui. Eu pego pra cá e eu vou ficar aqui. Ok, sobe. Subi. Daí, na hora... Daí, na hora... Eita! Na hora, eu vou gritar pra ele. Eu vou gritar pra ele, porque ele tá vindo pra cá. Vai, sobe. Eu vou gritar pra ele, porque eu vou dizer que eu não consigo... Ai, Jesus amado. Tá, dá a mão. Ai. Vai por lá, isso. Vai por lá. Aí. Foi. Ana. Vai. Eu vou gritar pra ele. E daí, eu vou falar, Antony, eu não consigo descer. Porque ele sabe que eu tenho problema no joelho, né? E na hora, vamos ver qual vai ser a reação do Antony, né? Ok? Bora começar essa trollagem. Vai, se posiciona. Se posiciona. Vai, grita, grita. Antony! Antony, corre aqui, Antony! Corre! A Ana caiu. Não consigo abaixar. Corre aqui. Ana caiu. Olha ali, tá caída. Aonde? Olha aqui, ó. Meu Deus, Andréia! Pega ela! Eu não sei, eu não consigo abaixar. Aninha, Aninha, Aninha. Andréia, desce aqui, Andréia. Pelo amor de Deus, eu não consigo. Peraí. Como é que ela caiu, Andréia? Como é que ela caiu? Ela deslizou. Ai, Senhor. Meu Deus do céu, como é que eu vou descer? Ai! Aninha, Andréia. Meu Deus, aí. Acho que ela desmaiou. Aninha. Deixa eu ver se... Ana. Ana. Aninha. Aninha, Aninha, Aninha. Aninha. Acorda, acorda. Tornozelo. Calma, Aninha. Espera. Seu tornozelo, velho. Como é que você caiu? Calma, Aninha. Como é que você caiu, pelo amor de Deus? Eu vou tentar deslizar daí. Meu Deus do céu. Eu acho que torceu, hein? Andréia, o que será que eu vou fazer? Vou pegar um gelo. Pega um gelo. Pega um gelo. Pode pegar um gelo, vem. Vou pegar um gelo. Meu amigo também acreditou. E pior que eu acabei deslizando. Meu, ele ficou super preocupado. Ana Luísa do céu. Eles foram... Ai, 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 ai. Não, não, não. Eles estão longe. Meu Deus do céu. Jesus amado. Eu acho que ele vai ficar bravo no final. Tá. E ele nem percebeu que eu tô gravando. Nem percebeu que eu tô gravando. Gente, eu... Olha o jeito. Fica do jeito. Fica no jeito, pelo amor de Deus. Eu acabei deslizando, né? Me machucou. Machucou. Ai, 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 ai. Minha linha de gelo. Nossa. Jesus amado. Ai, ai, ai. Vai, vai, vai. Tenta levantar. Segura aqui, André. Peraí. Tenta levantar, Linha. Ai. Meu Deus. Calma aí. Peraí. Vai precisar de ajuda pra levar ela. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Ajuda aqui, ô. Como é que é o seu nome? Marcos. Marcos, ajuda ela aí. Vai de um lado. Vai. Maninha do céu. André, como é que ela caiu? Não sei, não sei. Não sei. Deve colher, André. Não sei. Se ela não machuca. Não sei. Não sei. Ela... Vem aqui, na sombra. Vem aqui, na sombra. Senta aí. Coloca a gelo. Faz tempo que ela caiu? Não. Ela caiu. A hora que você gritou, ela já tinha caído? Eu gritei bem na hora que eu vi. Meu Deus do céu, velho. Calma. E se ela machucar o pé, tipo, feio e não conseguir mais andar, André? Não. Não, não. Coloca, Ana. Segura aí. Segura aí. Aninha, você foi descer e você caiu. Explica pra mim, meu Deus. Que eu tô tremendo de medo aqui. Ó, eu fui descer lá. E daí, eu acabei mesmo... Tá doendo? Nossa, ela tá torto o pé dela. Ai, meu Deus do céu. Deslizando assim, mano. Daí eu bati a cabeça pra mim. Meu Deus, bati a cabeça. Mas você escorregou na hora de descer? Alguma coisa assim? Sim. Jesus Cristo. O que foi? O que foi, Aninha? É trollagem. É trollagem. Como assim? Olha aqui a câmera. Como assim que trollagem? É trollagem aqui? Ah, não, velho. Você não brincou com um negócio desse. Olha aqui, eu peguei gelo. Quei nem o meu pé. Obrigada. Mas eu acordei um louco pra lá. Ah, não. Você tá me zoando, Aninha? Não, não. Ué, você também tava nisso, Andréia? Eu tava. Não, me dá esse negócio aqui já. Você tava nisso também, Andréia? Tava. Ah, não. Ah, não, velho. Não, na moral, sacanagem. Brincadeira tem limite, gente. Meu, pensei que você tinha machucado. Não, machucou? Você não fez nada no pé? Não. Ela machucou assim. Na hora de descer, ela ralou o joelho. Não, não tem nada a ver com o que ela falou que ela tinha motor de joelho. Pô, imagina se fosse ser sério. Sei lá, ela caiu e bateu esses negros. Aninha, olha aqui, não brinca com isso, cara. O objetivo dessa trollagem, não foi bem uma trollagem, mas era pra ver o quanto você gostava da Aninha mesmo. Lógico que eu gosto dela, mas ó, brincadeira dessa, Andréia, queimei tudo na pele desse ano. Ai, me perdoa. Não, assim é coisa que eu não faz não. Ó, mas você viu o capote que eu levei também? Não, mesmo assim, não. Não é coisa que se faz não, não. Achei desnecessário, cara. Não, na moral. Ó, Antony, perdoa a gente, Antony. Vai atrás dele, vai atrás dele. Jesus amado. Ó, Antony. Não, não, não. Antony, vem cá. Ó, perdoa a gente, tá? Mas assim, a gente queria ver o quanto você gosta. Eu sei, eu nunca tive dúvida, mas assim, eu nunca tive dúvida de quanto você gosta da Ana, mas... Não, mas não precisava fazer um bagulho desse aí, né? Ela cair, ficar toda dolorida no chão lá e eu correi com tudo, baixoquei o pé lá. Ó, Antony. Essa que eu acho que foi pesada. Essa foi. Foi da mais pesada. Não, ó, eu desculpo vocês, mas ó, Aninha, escuta um pouquinho. Ó, eu desculpo vocês, só uma coisa, ó, isso aí não foi de graça não, tá? Vai ter troco. Tá bom, tá bom, mas perdoa a gente. Tá perdoada, mas vai ter troco. Tá bom. Ó, Ana Luísa, termina aqui. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e tchau, tchau. Até os próximos vídeos.